Pois não, obrigado. Muito boa noite. Boa noite a você que está aqui na Rede Vida de Televisão. Olha, todo mundo se pergunta por que o Michel Temer não tem uma base de sustentação forte aqui no Congresso Nacional. Ele é um craque da política, atende deputados e senadores com muita prioridade. A ordem aqui para a esplanada dos ministérios é de abrir as portas para as agendas das excelências do Congresso Nacional. Este é um governo de origem congressual e por isso mesmo tem um forte apoio entre deputados e senadores. Mas mesmo assim, todo mundo foge quando a votação é importante. A grande explicação para esta situação do presidente Michel Temer é a falta de popularidade. Os políticos são covardes demais quando se trata de opinião pública e o presidente Michel Temer ainda não conseguiu comunicar o que é o governo dele. Para se ter uma ideia, na última conversa com líderes o presidente reforçou que a marca do governo Temer seria exatamente a reforma da Previdência. Agora, dois pontos negativos. Primeiro, porque a reforma da Previdência é impopular demais e depois ela não será aprovada. E isso já ficou claro em avaliações aqui no Congresso Nacional, inclusive do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Ele diz que levar ao plenário a reforma da Previdência sem os 308 votos garantidos é levar o presidente Michel Temer a uma derrota desnecessária e um enfraquecimento ainda maior do governo. Portanto, o presidente Michel Temer, que coloca o governo dele como ponto único à reforma da Previdência, pode ficar até sem esta referência. E olha que dizem por aqui que o presidente Michel Temer pode se candidatar à reeleição para se defender das acusações contra ele que serão feitas durante a campanha. É aquele modelo Paulo Maluf em São Paulo, né? Se candidatar para fazer a defesa no horário eleitoral. De Brasília, José Maria Trindade.